O meu poder é o Red Demon's Dragon! A nova do Jack Atlas, cara, é um deck que me surpreendeu bastante, a gente conseguiu arrancar 9 vitórias seguidas e o deck ainda se aproveita de uma skill tão poderosa quanto a skill que o Yusei teve, não adianta, a gente tem que fazer algumas comparações com o estrutural, cara. E eu com esse deck aqui me saí muito melhor do que aquele do estrutural, mas o deck tem suas diferenças, cada um tem seu objetivo, o outro tem mais jogadas, mas esse aqui dá uns OTK bravos, invoca um monstro ignorante no campo. E a gente vai conferir isso aqui tudo agora nesse vídeo, então eu já quero contar com o seu like, com a sua inscrição, que eu acho que é desse lado aqui, arrasta a telinha aí, clica no se inscrever, se faça parte aqui da nossa tripulação tão querida, e se você puder, manda esse vídeo com um amigo seu, cara, fala aí cara, olha só como é que tá o deck, o deck tá insano! E é isso, meus amigos, vamos começar esse vídeo, por que eu tô fazendo isso? Vamos começar esse vídeo agora. Bem, galera, estamos com um deck na tela pra vocês, um deck utilizando o Dragão Vermelho Nova e os novos ressonadores aqui que nós tivemos acesso. Eu vou começar pela skill, cara, porque é importante você entender a skill pra saber como esse deck foi construído. Pode ser usada ao revelar o monstro reacionador da sua mão. Você devolve uma outra carta, né, ou pode ser ela também, né, para o deck, e você pega um monstro demônio de nível 4 ou inferior do seu deck à sua mão. Infelizmente, você não pode ativar o efeito desses bichos no momento que você pega eles, e você pode usar essa habilidade apenas se você iniciar o duelo com um deck que tenha 10 ou mais cards ressonadores, ou monstros do tipo demônio. E um deck adicional que tenha apenas monstros sincros do tipo dragão. Você pode usar essa habilidade uma vez por turno e duas vezes por duelo. Voltamos ao deck principal, nós temos 3 demônios aqui, mais um caribro que é demônio, um caveiro também é demônio, 6 ressonadores, mais 3 cartas para buscar o ressonador, então a gente tem atende os critérios facilmente. E a ideia desse deck é você ter como boss, em aspas, porque ele é um monstro extremamente troglodita e ignorante. Ele é um ciclo de nível 12 que ele exige 2 reguladores, mais o próprio dragão vermelho arquidemônico. Ele ganha um bônus de 500 de ataque para cada monstro regulador do cemitério. Ele tem uma passiva bem legal que ele não pode ser destruído por efeitos de card. Além disso, quando o monstro pode declarar o ataque, você pode escolher o monstro atacante, banir o dragão vermelho nova e negar esse ataque. E durante a próxima fase final, você invoca esse card de novo. Relativamente interessante, mas eu usei muito pouco esse efeito, para ser bem sincero. Uma das cartas que vieram na última box é o chamado ressonador. É uma carta muito importante, que ela faz algo bem simples. Adicione o monstro ressonador do seu deck à sua mão. Com isso, a gente tem acesso a dois ressonadores que são os melhores, na minha opinião, mas você pode tentar buildar esse deck de maneira bem diferente. Mas, com o que a gente tem aqui, nós temos o ressonador carmesim, que ele é o que geralmente você começa com ban. Se você tiver o campo vazio, ele entra por invocação especial. Se o único outro monstro que você controla for exatamente um monstro 5 dragão de trevas, ele pode ativar esse efeito aqui de invocar até dois monstros ressonadores da mão ou do deck, exceto um outro dele. Você só pode usar cada um dos efeitos dele uma vez por turno. E você não pode invocar mais nada do seu extra deck que não sejam monstros dragões de trevas, depois que ativar esse efeito. Você vai invocar ele, e na sequência você vai invocar esse outro cara aqui, que é o ressonador vermelho. Quando ele invocar a drogação normal, ele pode puxar o monstro de nível 4 ou menos da sua mão para o campo. Além disso, ele tem um efeito que quando ele invocar a drogação especial, você pode escolher um monstro em qualquer lado do campo e encher a sua vida. E quais são os bichos que você vai puxar para o campo com ele? Uma opção muito boa, que eu sei que nem todo mundo vai ter, é a bruxa da floresta negra, cara. Ela, assim como o Sanga, ela quando vai do campo para o cemitério, ela busca algum monstro. E no caso dela, ela busca o monstro com 1.500 ou menos de defesa do seu deck para sua mão. Porém, você não pode ativar nenhum efeito dele. Foco para você buscar as Hand Traps. Que no caso aqui, a gente tem um Karimbo que você conhece, que o cara declara o ataque, você descarta ele e nega o ataque. Uma outra opção que foi muito górdia, foi sugestão do chat, é o Amo Caveira. Que quando um efeito é ativado no cemitério, o Amo Caveira pode ser descartado para negar esse efeito que foi ativado no cemitério. Por último, mas não menos importante, nós temos aqui o Rei Vagante Vento Selvagem. Que basicamente é o seguinte, se você controlar um regulador demônico 1.500 ou menos de ataque, você pode invocar esse card de publicação especial. Além disso, você tem um defeito aqui, que se você invoca livre de especial, você pode só fazer invocações sincros nesse turno. No seu outro turno, você pode banir ele do seu cemitério e adicionar um monstro regulador do tipo demônico 1.500 ou menos de ataque do seu deck. Ah, sua mão. Por mais que a gente seja deck adicional, aqui tá com erro de tradução. Pra concluir, o Main Deck se completa com True Name, pra você limpar o Backroll do oponente e conseguir fazer todas as suas invocações com extrema facilidade. Temos também aqui a Censura Solene, que é um negate muito poderoso, porém ela tem que estar sozinha, setada pra ser ativada e você paga 3.000 pontos de vida. Ela pode negar a ativação de uma carta mágica, armadilha, invocação de um monstro ou ainda a ativação de um efeito de um monstro. Então é uma counter trap muito poderosa. Você usa ela no momento certo, ou de vez em quando deu uma escorregada e não usei no momento certo, você com certeza vence o duelo. Voltando aqui, nós temos o Extra Deck. Nós começamos o combo sempre através do dragão da Ascendência Vermelha. Quando ele é invocado a marcação 5, você pode escolher um Ressonador do Cemitério e invocá-lo para a marcação especial. Porém, você fica limitado a fazer apenas monstros, dragões, ciclos de trevas depois que ativa esse efeito. Lembrando que se o seu objetivo for fazer o Dragão Vermelho nova, você não ativa o efeito de encher a vida do Ressonador Vermelho agora. Porque com esse Dragão de Fogo aqui, ele vai ter trago para o campo Ressonador Vermelho. Você já vai ter o Ressonador Camerzin em campo. Você vai fazer com o Ressonador Vermelho que veio do cemitério. E esse dragão, você vai fazer o Dragão Vermelho Arquidemona. Porque ele tem uns efeitos meio doidos aqui. Se ele mata um bicho em posição de defesa, ele pode destruir todos os bichos em posição de defesa. E também, se algum monstro seu não declarar um ataque nesse turno, ele é destruído no final do turno. É um efeito meio louco. Mas a ideia é você usar ele aqui de ponte para fazer o Vermelho nova. Só que existem outros caminhos para esse deck. Você pode, em vez de fazer o 12, fazer o Abrasador Dragão Vermelho Arquidemona do Bunny mesmo. E ele tem um efeito bem interessante que você pode oferecer o monstro como tributo. Depois de escolher o monstro Dragão Vermelho Arquidemona e invocar a aplicação especial. Então, por exemplo, em vez de você fazer o combo de deixar o bicho nível 12 com muito ataque em campo. Você faz esse cara. Aí você dá alvo no outro regulador que está no campo, tributa ele. E traz para o campo aqui o Dragão Vermelho Arquidemona. E também tem um outro efeito que se ele causa dano de batalha ao seu oponente. Você pode invocar para esse especial dois monstros reguladores, tá? Do mesmo nível. Um do seu deck e um do cemitério em posição de defesa. E você pode usar cada efeito dele uma vez por turno. Outro bicho também nível 8 que você pode querer fazer é o Dragão Final de Trevas. Que ele é bem da hora. E o efeito dele é que uma vez por turno você pode escolher o monstro controlado pelo seu oponente. Ele perde 500 pontos de ataque e você envia esse monstro para o cemitério. Você pode até querer rodar dois desse cara no lugar de um Vermelho Arquidemona aqui, tá? Fica ao seu gosto. Esse é o deck que eu espero que você tenha entendido. É um pouquinho confuso essa play, mas depois que você pega elas aqui e você para de confundir os bichos. Isso é bem importante. Você consegue fazer esse deck rodar liso. Vamos assistir alguns replays agora para entender na prática como funciona. Vamos lá. O primeiro replay é contra um deck de foto. Então a gente começa jogando, tá? A gente ia dar um OTK na volta aqui, mas ele dá uma falhada. E vamos lá. Essa é a nossa mão. A gente usa a skill. Por quê? Porque a gente revela um ressonador, devolve o carimbo e pega o Rei Vagante, tá? Rei Vagante não pode ativar seus efeitos aqui. Porém existe uma brecha, tá? Em aspas, na skill. Já que o efeito dele de entrar fácil é uma condição. Então ele consegue entrar fácil, tá? Mas ele não conseguiria buscar um bicho agora nesse turno, por exemplo. Então a gente usa o Carmezinho. O Carmezinho só vai assistir o Cambo por hora. Ressonador Vermelho puxou ele ali, mas nesse caso aqui é tanto faz. Se o Ressonador Vermelho puxa ele ou não, tá? Fazemos o primeiro sincro aqui, que é o Dragão de Fogo. Ele ativa seu efeito. Traz o Vermelho de novo do cemitério. Você viu que eu não enchi minha vida, né? Porque eu quero... Se eu quero encher a vida, eu vou encher no melhor momento possível. O meu melhor momento possível não era aquele ainda. Fazemos o Dragão do Jack Atlas aqui. O Carmezinho finalmente ativa seu efeito. Traz o Vermelho e agora o Vermelho enche nossa vida. A gente vai a 7 mil pontos de vida. Usa os dois reguladores. Faz, junto com o outro cara aqui, faz o Dragão Vermelho nova. E ainda setamos aqui uma censura. Então temos um bicho de 5 mil de ataque com uma censura solene. O cara invoca os dois bichos dele ali. Faz o Exceed. E na hora que ele invoca o Exceed, eu dou a censura solene. Perco 3 mil pontos de vida pra negar esse bicho. Mas tanto faz, porque eu tenho ainda muitos pontos de vida aqui, parceiro. Tá tranquilo. Ele seta duas cartas e passa. Tá desesperado. Eu uso aqui o chamado Ressonador. Busco o Ressonador Carmezim. Ativa efeito do Rei Vagante no cemitério. Busco outro Carmezim. E agora eu vou usar a skill mais uma vez, tá? Devolvo um e invoco o Rei Vagante. Como eu sabia que os bichos deles eram fracos, eu ia invocar o Coisa aqui pra bater e matar e atacar direto com o meu de 5 mil. Mas eu só tenho que cada volta falhou porque a gente chama TTH. Mas tu viu que o meu bicho é em muita destruição. Ele deu o alvo, mas nada aconteceu. Meu turno de novo. Eu uso efeito aqui mais uma vez. Não tem mais bicho pra invocar, mas invoquei aqui o Ressonador Vermelho de Sacanagem. Só pra encher o campo. E finalmente finalizei ele com o Dragão Vermelho Nobre. Então, o cara não teve chance em nenhum momento ali. Vamos lá. Nós temos agora o OTK Narida, né? A galera é muito, muito... Gosta muito do nosso OTK na volta. E aqui é um duelo que, cara... Eu quase recortei esse duelo aqui do vídeo. Mas é um duelo clássico. O deck Stardust contra o deck do Jack Atlas, né? Então, o cara aqui começa com o Regresso. Pega o Conversor do Cemitério. É um combo maneiro. Revela o Conversor descartando o bicho ali. Já faz o deck girar. Pega o gatilho. Vai invocar o Sucata Sincron. O Sucata Sincron busca o bicho ali. Faz um Sincron nível 5. Como é que é o Conversor? Vai ativar o efeito do cemitério. Só que eu tenho um Amo Caveira na mão aqui que vai negar esse efeito. Então, eu vou parar o combo do Yusei aqui. Agora, não resta mais nada pra ele. Meu combo, a gente vai fazer agora o combo do nível 10 com o nível 8. Que é um combo também muito bom pra quando você precisa atacar com vários bichos, né? Então, é isso. O Carmezim entra pra assistir. O Vermelho entra. O... O Rei Vagante entra também. A gente faz o Sincron nível 6. O caminho é o mesmo. O Sincron nível 6 traz o cara aqui. Eu aqui, eu faço o 8, né? O... O... O Dragão Vermelho é do normal. A gente usa o Carmezim, traz o outro bicho. Eu faço o 10, que é o do banimento. O do banimento ativa o efeito, tributa o regulador e traz o outro caso do cemitério. Com esses dois bichos, eu ataco a primeira vez. Dou 700 de dano. E com outro ataque de 3 e 520, a gente vence esse duelo. Vamos lá. Um replay contra Blue Eyes. Eu sei que é um cara de Arstefênix, cara. Mas... É um replay contra Blue Eyes. Essa aqui foi a nossa nova vitória. Depois a gente acabou perdendo. Ah, foi sofrido esse duelo. Foi triste o jogo que a gente perdeu, cara. A gente não merecia, não, cara. Foi triste. Mas é isso. O cara começa com o Sábio. Pega a pedra. Ele tá usando a guitarra, então a versão dele de Blue Eyes é muito agressiva. Ele não tá nem aí pra se defender, né? O que pode custar um pouquinho caro pra ele depois. Mas sem problema. Buscou ele o bicho. Vai invocar o alternativo ainda. Fez aqui o sincro. Tá com o espírito em campo e modo de defesa. Traz a pedra, traz a outra, a versão tradicional do espírito. Espírito 5, espírito normal. Vamos lá. A gente usa aqui o chamado ressonador. Pega o vermelho. Carmezinha entra pra assistir o combo. Vermelho entra. Aí, no caso aqui, o vermelho puxou o vagante. Aqui é até curioso. Como eu vi com dois vagantes, eu consigo fazer... Eu consigo descer o vagante pelo efeito dele ainda, tá? Diga-se de passagem. Fazemos aqui o vermelho. O vermelho traz aqui. Faço o nível 8. Carmezinha vai ativar o efeito. Ou eu vou invocar o ruído do rei vagante. Então, Carmezinha ativa o efeito. Traz outro cara. Agora sim eu encho minha vida. Ganho mais 3 mil. Faço o nível 10. Agora o rei selvagem entra. Esse aqui é um combo mais louco. Porque eu vi com dois reis selvagens, né? Invoco outra ascendência vermelha aqui. Ele traz de novo o regulador. Eu uso o efeito aqui do abrasador. E fico com três sincros em campo, né? Uso a skill e busco o Amo Caveira de novo, tá vendo? Eu não posso usar o Amo Caveira nesse turno, mas eu não quero usar ele nesse turno. Eu quero usar no turno dele quando ele for usar a pedra ali pra voltar pro jogo. E é aí que eu vou sacanear ele. Tudo voltando aqui com os forne. Ataco o primeiro bicho. Ele troca. Tributa. Vai trazer o Stardust aqui do deck dele, né? Traz esse primeiro bicho. Traz o Stardust. Protege o Dragon Branco. Sem problema. Bato aqui. Bato com esse. Bato com esse outro do Crash. E pronto. Campo limpo. No turno dele, ele bane a pedra pra ativar efeito e recuperar o alternativo. Eu descarto o Amo Caveira e falo, não, não, não. Sem banir a pedra. Ele tem um ou dois dragões brancos na mão, se eu não me engano. Acho que é um só, na verdade. Eu uso o Rei Vagante. Vou buscar a carta aqui. Ele tem só uma carta ali pra segurar. Mas ele arrega porque eu vou invocar esse ressonador. Tributar ele de novo pra trazer o Dragão Vermelho e o Arquidemônio mais uma vez para o campo. Eu geralmente já mostro o replay já começando. Mas esse cara aí tem o ícone de campeão da KC de Fevereiro de 2021. Então, cara, brabo, tá? Que ele ostenta bastante. Ele até tem o tapete do Mundial ali. É o GM Raul, tá? Não o conheço, mas vocês vão conhecê-lo agora. Eu começo jogando. Eu vim aqui com uma mão meio incomum, mas eu vim com a Bruxa. Tu viu que o ressonador vermelho ali puxou o bicho. Fizemos o Dragão da Ascendência Vermelha. A Bruxa vai me dar um bicho. O Dragão da Ascendência Vermelha vai trazer outro cara também. Diga-se de passagem que essa corrente aqui dá mistime no ressonador vermelho. Mas isso não é problema que eu só vou invocar ele de novo. Ah, vou invocar outro desse cara agora também, tá? Faço aqui agora mais uma vez o Dragão de Fogo. Aí traz mais uma vez esse cara aqui. Agora sim eu encho dois bichos aí de vida. Ceto a censura. E esse foi um campo que eu fiz algumas vezes, tá? Com esses dois bichos e isso aqui. É um campo interessante pra aquele de Hero, né? Que você enche o campo e reza. O problema é que você só tem dois desse cara, né? Então se alguma coisa sair muito errado, você não consegue voltar pro jogo, infelizmente. O cara tá ali jogando de Fire King. Veio com a ilha, destruiu. Eu tô deixando aqui. Vou usar a censura. E também o Amu Caveira no melhor momento, tá? No momento que for fatal. É destruir o meu regulador. Mas sem problema. O que não falta no meu deck são reguladores, né? Nós temos seis mais três magias que pegam ele, né? Mais o próprio Rei Vagante que pode buscar um deles, que foi o que eu acabei de fazer. Eu dou aqui ainda a chamada da ressonância, que é pra poder sempre dar draw logo no deck. E fica a sugestão. Sempre pegue o Carmezim. Deixa lá dentro do deck as cópias do vermelho, tá? Porque o Carmezim vai trazer o vermelho. Então lembre-se disso. Faço aqui o Dragão Arque Vermelho. Mais uma vez em campo. Declaro ataque e dá livro da lua no meu bicho aqui. Que como ele ficou setado e não declarou ataque nesse turno, o próprio Dragão vai matar ele por efeito. Ele tá fazendo os efeitos dos bichos dele ali. Descer um boxeador. Triste, tá? Tentando me pressionar aqui pra eu poder ou fazer ele dar o sacado de destino ou ainda me vencer no duelo. E quando ele invoca o Dragão Voraes e Diamante aqui, eu já dou já a censura só nele. Nego o Dragão. O campo dele fica livre. Ele até estoura ali. Uma Fênix, né? Vai poder trazer ela e destruir meu monstro. Mas sem problema. A gente aqui tem o Amu Caveira que vai deixar aquela Fênix no lugar dela. Então o Amu Caveira segura a Fênix lá no cibitério. Ela não volta porque o efeito sete voa lá pra ela se invocar. A gente invoca agora... Eu tava com pouco tempo, tá? E eu não queria nem ver o deck. Se eu tinha outro vermelho no deck pra puxar. Mas provavelmente eu tinha, tá? Então eu invoquei o vermelho. E com o vermelho, eu puxei o Carmezim. O mais certo era só invocar o Carmezim e trazer um direto do deck. Mas aqui foi no desespero, ok? Tava segundos na tela. E agora a gente faz ele, né? O cara que é a assinatura do vídeo aí. O Dragão Vermelho Nova. E dá um porradão de 5.500. Que foi até a melhor estratégia. Porque se eu tem boxeado na mão, a gente tá ferrado. Bora dela contra o Hugo aqui. Hugo cheio dos reis dos jogos. Tá de jazz. Será que ele tá de arpia, cara? Eu não enfrentei nenhuma arpia hoje. Pelo incrível que pareça. Se eu vim contra o Neide é God. Se eu vim sem o Neide, é triste. Vim sem o Neide, é triste. Magnets, na verdade. Ô, quem diria? Pode ser um dado interessante. Pode ser um dado interessante. Vamos lá. Acho que eu já enfrentei o Hugo em outros vídeos, hein? Hum, eu vim com a mão bem da hora, mano. Bem da hora essa mão, hein? Chamado. Vamos pegar o Vermelho. Carmezinho vai entrar pra assistir o duelo, né? Tá, ele puxa a bruxa. Tem corrente? Não, ele não usou a corrente se tiver. Vou fazer o 6 aqui agora. Ela ativa, ele ativa. Karibol. É isso aí mesmo. Faça esse cara. Né? Faça esse cara. Agora eu posso trazer um bicho pra fazer um 10. Não deu nada. Tem palco revagante. Cara, eu acho que ele tem corrente. Vou gastar o outro 6 aqui. Deixa eu ver feito. Será que ele tem TH o safado, velho? Ih, rapaz. TH o safado? Não, vamos meter 3 sincronos, então. Será que são dois ciclones cósmicos? Tô começando a pensar nisso. Será que são dois ciclones cósmicos que ele tem ali? Ai, ai, vamos lá. Ele mata um e mata dois. Porradão logo. Bora. Tapão de 3,500. Tapão de 3,500 pra ficar esperto. Livro da lua. Não, perdeu 10. Droga. Mas toma esse. Esse toma. Tomou esse. Tá, vou perder meus 5 e 10, o que é uma pena. Não. Mas eu declarei ataque, né? Eu só não... Ah, é realmente. Eu declarei ataque. Olha que loucura. Tá, vambora. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá, acertou. Ah, cara. Agora é bagunçar. Agora é bagunçar. Ah, tá com os meus... Uh, tem Trudebide ainda, parça. Livro da lua. Aí você deixa ativar, que é só flipar o bicho. Agora é só bagunçar, parça. Agora é só bagunçar, parça. Vamos lá. 3,500 porradão. Vai. Insano. Insano, insano, rapaz. Bom duelo, bom duelo, bom duelo, bom duelo, bom duelo, bom duelo, bom duelo. E bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like aí embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. É vídeo todo dia às 10 horas da manhã. Se você já tá inscrito, traga um inscrito. Isso é muito importante. Às vezes eu falo isso. Eu acho que os caras entram por um lado e saem pelo outro. Mas dá essa moral. Tira o dia de hoje pra dar essa moral, cara. Sobre o deck. As considerações finais sobre o deck. É um deck divertido. A carta de buscar reacionador é muito forte. Faz o combo. A skill também é bem da hora. Ajuda você a ter uma consistência maior ainda, né? Porque o deck não brinca. Ele lembrou muito a Arpia nesse sentido. É um deck que sempre vai fazer o combo dele. Sempre vai montar o combo dele. Claro, seu oponente pode ter coisas pra impedir. E aí é outros 500. Sei lá, sobre quem uma vez foi muito. Se eu brinco, por exemplo, com o Rei Vagante. O Rei Vagante do outro turno, eu bando ele, tem um regulador na mão. Isso não der draw numa carta de regulador, por exemplo. Já o poder do deck. Eu diria que esse deck é menos plástico que o deck do estrutural lá do Stardust Nexus que veio na semana passada. Porém, eu tive um desempenho muito maior do que ele. E isso eu não posso mentir. Mas é mais bruto de certa maneira, né? E consegue encaixar umas cartas poderosas com uma censura solene na sua build. que dá uma força muito boa. Fora o Amu Caveira também, que cirurgicamente consegue remover algumas coisas. É isso. Coloca aí nos comentários o que você acha. Tem dois vídeos do outro lado lá. Escolhe um deles. Vê se você não viu algum deles. A gente trouxe uma versão de Karakuri ontem aqui no canal. Inclusive, usando o estrutural do Stardust Nexus, que foi bem da hora também. Tem vídeo com o Iliacid outro dia. Tem Datamine perdida aí. Volta aí, cara. Vê os vídeos que tem aí, cara. É isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Amanhã a gente tá de volta. E tem live lá no Facebook, cara. 6 horas da noite. Tô te esperando lá, hein. Tamo junto. Fui!